O adversário vai ser o Campaneira, o Campaneira que vai ser o meu grande adversário É, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir ver aqui porque eu acabei entrando como, como, sei lá Vamos lá ver se eu saio aqui, esperar o pessoal fazer o ajuste dos carros aí Não vai dar tempo de fazer ajuste, quem fez não fez, quem não fez não vai fazer Buscar o acerto aí, é A corrida vai ser o que, chovendo? Vai ser a corrida chovendo, vou jogar o carro aqui no muro Olha, eu vou daqui narrando, a princípio agora, quem está na frente nessa volta é o Cevinho e o Bogadão Dois estão na disputa, o Bogadão está saindo no melhor tempo até agora O Cevinho e o Bogadão, continuam na corrida da disputa, o Cevinho e o Bogadão com melhores tempos, hein Agora, o Bogadão e o Gabriel, está interessante aqui a disputa, hein É, o problema é que, você está vendo, a gente fica esperando os caras ficarem perto Eu consigo, eu consigo ver aqui quem está melhor porque uma volta, aí eles já podem o painel apontar, entendeu Marco, você pode botar para sair da parte da trilha É verdade Deu uma derrapada ali, deu uma errada Corrigiu Tá voltando Agora que o Bogadão perdeu um pouquinho de tempo Thiago Galvão assumiu a liderança Fazer disputa pra bota Só tá aberto entre os três primeiros Thiago Zezinho, Gabriel e Bogadão Disputando Tem que me mandar, me manda convite aí Maia Porque deu ruim aqui Eu não tenho essa opção aqui, Marco Não tenho essa opção aqui, cara Eu saí do coisa Você não tem no menu? Enviar convite, aperta o option Não tenho, não tenho Caraca, mano É isso que eu falo Não era pra sair dali, era só pra sair Da partida Deixa eu ver se na pare eu consigo entrar Por favor Melhor tempo, Thiago Galvão, Cevin Silva e Léo Bogadão É, meu Superendente Ah, Marcão trouxe, que bom Vai pra assistir, né? Isso Tô Thiago Galvão, o melhor tempo Seguido por Cevin Silva, Léo Bogadão Campaneira, Gabriel e Flávia A diferença entre o primeiro e o terceiro foi de um segundo Aproximadamente O negócio tá bom, hein? Maravilha, maravilha Maravilha, vamos ver como é que vai ser essa corrida Eu não sei se a corrida... Eu não sei se a corrida... A campaneira ficou um segundo e meio atrás Não é... A campaneira na chuva Não, não rende não, hein? Vamos ver Vamos lá? Ah, mas aí vai ter com o sol, aí a história muda Aí a história muda, galera, é isso aí Não, é só no carro aí, Maravilha Vou pra entrar no carro e já sai Não, já estou como... só pra assistir Ah, perfeito É, pessoal, quem diria, hein? Cevin voltando aos velhos tempos Cevin tá escondendo... Cevin tá escondendo o jogo Será que ele vai conseguir administrar isso? Ele não é muito de andar na frente, né? É uma vibra Vamos ver se... Se ele surpreende a todos aí Só ele acreditava nele mesmo Falta, falta iniciar É, faltam uns seis segundos, cinco segundos Foi Vamos lá! Vai dar a largada do Grande Prêmio da China Em primeiro lugar Tiago Galvão Foi dada a largada Lá vem o Tiago Galvão em primeiro Mantendo Cevin Silva em segundo Léo Bogadão em terceiro Olha a disputa Olha a disputa Já saiu ali o... O Tiago Galvão Já saiu pra fora Já pegou tudo ali Tudo se rebentando ali Por um lado, por outro Cevin é o líder Cevin é o líder, Maia Cevin, Bogadão em segundo Sensacional essa largada E os carros vão se pegando Os carros vão se pegando Campanheira A estrela do... 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 Posehhh O Flávio já está aí Sexta hein Que ficou em sétimo Agora a campanheira Gente Que isso Léo, Bogadão em primeiro lugar E quem ficou? O Flávio está disputando com Campanheira lá A sexta posição Olha o Campaneira O Flávio passando por fora do Campaneira Perdeu o controle ali O Campaneira segue na pista Assume ali a sexta posição E peça de carro voando Diga Seu carro tá correndo sozinho Vamos mandar o carro tá correndo sozinho É isso aí, não tem problema Vai que eu marco alguns pontos aí Vamos que vamos Falha nossa aqui, falha nossa Falha nossa Tá interessante o negócio Tá interessante né Olha aqui Sevin com o Thiago ali disputando o Bogadão também Os três Eita, o Thiago saiu pra fora Vem o Sevin na ponta dos dedos Lá vem os quatro primeiros colocados Léo Bogadão em primeiro Sevin vai disputando aqui a primeira posição com o Léo Bogadão Palma a palmo Lá vem ele Na ponta dos dedos Vem terceiro Vem terceiro Tiago Galvão Vem se aproximando Vem tirando a diferença E logo atrás vem o Gabriel Oliveira É, chama atenção pra disputa da liderança mesmo Que a diferença entre os Os dois primeiros é de meio segundo Olha aí a disputa Sevin e Léo Bogadão Que é o primeiríssimo Quem diria Léo Bogadão Segundo o Campaneira O Golfinho Vamos pegar aqui uma carona aqui Com o carro do Sevin Que tá na caça aqui do Léo Bogadão Botou pro lado, botou pro outro Sai pra fora Que emocionante Lá vem o Sevin Contorna direitinho Léo Bogadão espalha Lá vem Se aproximou Vai agora Vai abrir as asas Vai abrir a asa, hein A segunda volta ainda não abre a asa Asa abre na terceira volta Vem o Sevin Essa disputa vale a primeira posição Segura a carroça Lá vem o Sevin Botou de lado É agora Na freagem Olha na freagem Saiu, encostou Léo Bogadão segura o carro Vem o Sevin Lá vem o Sevin Perdeu o respeito Perdeu o respeito Sensacional 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 Melhor volta na corrida De Léo Bogadão 1,52, 621 Nossa, ele tá voando Tá voando Léo Bogadão O DRS acabou de ser ativado Sevin agora chegando Pode ter a chance de passar E o Campaneira Baixa a volta dele O Campaneira Tá vindo lá atrás Lambendo tudo Opa Campaneira vem galgando aí Pra poder assumir a posição Que ele tem direito O lugar do Campaneira Não é lá atrás não É aqui na frente E o Bogadão Tá abrindo Tá abrindo Tá abrindo Opa, errou Sevin se aproximou É agora hein É agora hein É nessa hein Lá vem o Sevin Botou de lado Vai Vai tentar agora Nessa última curva Lá vem Sevin Não desiste Léo Bogadão Mantém a primeira posição Vou te falar uma coisa aqui hein Maia O Léo Bogadão Tá se defendendo Muito bem Cara Tá mesmo Tá conseguindo manter A liberança Em forma justa Até agora hein Agora eu Agora vai Vai abrir a asa agora hein Vai abrir a asa hein Vamos ver hein Vai abrir a asa hein Eu acho que não abriu não hein Não abriu? Não foi dessa vez Não Não foi dessa vez não Aqui não aparece pelo menos Ai meu Deus do céu Olha o toque Olha o toque Bora Sevin Coloca o carro no chão Vamos dar uma olhada Você gosta Você gosta de futebol Marcos? Pô Quem é que não gosta de futebol né Brasileiro adora futebol Você conhece o Cartola? Conheço o Cartola Quem não conhece o Cartola? Então se você gosta de futebol E conhece o Cartola Eu te oriento a Ir conhecer o Cartola O canal do Sevinho O melhor canal de Cartola Do Brasil Lá você vai aprender dicas Vai conhecer todas as orientações Como jogar o Cartola Cartola do Sevinho Boa O melhor canal de Cartola do país Boa Maia Boa Sevinho aí ó Além de ser piloto É jogador de Cartola futebol Entende de futebol Esse aí entende Exatamente 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 Vamos dar uma olhadinha lá atrás Tá tendo disputa lá atrás Eita Vambora Vambora O Gabriel Oliveira E o Campané O Campané já tá em quinto Já tá em quinto E ele vai pra cima do Gabriel Ele tá chegando no Gabriel Olha Olha o bug Olha o bug Esse é bug Olha Lá veio o Campané Botou de lado Botou de lado o Campané Vai partir pra cima E errou o Gabriel Olha o Campané Vai passar Passou o Campané Já subi a quarta posição Linda ultrapassagem do Campané Tá rolando uns bugs ali Mas o Gabriel não desiste Botou de lado também de novo Vai disputar agora No final da reta Os dois aí Um travando O carro por dentro do outro Vamos ver quem vai passar Lá veio o Campané Botou de lado Já passou O carro tá por dentro É bug do jogo Lá veio o Campané Vai assumir ou não vai assumir? Perdeu o ponto de frenagem Eita 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 Meu Deus do céu Eita Campané É muita pressão É muita responsabilidade Ele treinou muito Hoje Eu fui um piloto dedicado Mas ele não conseguiu lidar Com a pressão Do Do Bogadão Em cima dele não Vai ter que mostrar Seu talento Nas próximas corridas Enquanto isso Enquanto isso A gente vê o Flávio Rabelo Andando na última posição Tranquilamente Como se nada tivesse acontecido Tá guiando Parou o carro Acenou pra torcida Segue Flávio Rabelo Segue Flávio Rabelo Na última posição Fazendo um passeio na pista Aqui Conhecendo a pista De Xangai Na China Vamos aqui Pô Léo Bogadão Pô Léo Bogadão Não tô nem acreditando Cara Eu não tô acreditando Eu tô te falando Que eu não estou acreditando Léo Bogadão O que vai vir hoje Nessa entrevista Nossa Nossa E Thiago Galvão Em terceiro também Ó Exatamente Vamos ver aqui o Thiago Que já tá tomando ali Uma pressãozinha ali já Ó Já tá chegando já O Gabriel O Thiago Da equipe Prema Né Tá aqui Na terceira posição Aí vamos pegar Uma carona aqui Com o Thiago Galvão Ó O Gabriel Tá tirando a diferença Ele tá chegando As poucas Aí Já quase Olha Gabriel Encostou Já tá no visual Já tá no visual Já tá no visual O Gabriel Da equipe MP Motorsport Vai na luta Aqui tirando a diferença É Pode Ó Maia De quem é a melhor volta Da pista até agora Você sabe dizer É A melhor volta Até a hora do compacto Era com um minuto E Cinquenta da noite Boa Vamos lá Vamos lá Gabriel Tá tentando Buscar a diferença Só que o Thiago Parece que Pegou o jeito Novamente E tá abrindo Ó A volta mais rápida Do Campanheira Um Cinquenta e um Dois Quatro Oito Ó Léo Bocadão Um Cinquenta e um Quatro Oito Quatro Meia oito É Então eu vou dar Aqui uma Má notícia Aqui Uma boa notícia Pro Pro Gabriel O Thiago Galvão Acaba de me avisar Aqui no rádio Aqui que Ele perdeu a conexão E eu não sei Se ele consegue Voltar Mas então Mas ele aí Tá com aquele piloto Que tinha Beleza Exatamente 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 Vamos ver Se o Gabriel Chega aí Um segundo Pra abrir a asa E Exatamente Seis voltas Completadas Faltando duas Voltas Para o final Olha agora Gabriel Se aproximou Do Galvão Que Já era Não sei se consegue Voltar Pode perder Essa posição Aí na pista Abriu a asa Gabriel já está Na asa aberta Já vem puxando E lá Trás O Campanera Fazendo uma corrida De recuperação Porque Acho que Treinou Treinou E não conseguiu Desempenhar Um bom papel Hoje na corrida Na verdade Ele está em sexto Ali É Exatamente Que não vale Exatamente Ele está em quinto Está em quinto Mas está muito distante Do Gabriel Está muito distante Muito distante Infelizmente Ele se precipitou O carro saiu da pista Está ferrado o Gabriel Vamos ver o que aconteceu Com o Gabriel Opa Chegando Vamos ver lá na frente Léo Bogadão Vai completar aqui A oitava volta Vamos aqui ver O Cevin Em segundo Deixou o Léo Bogadão Escapar Vamos ver aqui O Gabriel Que está na caça Do Thiago Galvão O bote Do Thiago Galvão Acho que agora Abre as asas Será? Acho que ainda não Abre não Vamos ver aqui agora Na carona aqui Com o Gabriel Oliveira Não abriu a asa Apesar que a diferença É menos de um segundo Em Maia De repente aqui Para a gente Não aparece Pode ser que abriu Sim que ele já encostou Já tirou bastante Mas infelizmente O Gabriel está muito apoio E está tomando punição Então acho que vai Prejudicar ele no final Vamos aqui para o Léo Bogadão Vamos para o líder Vamos para o líder Última volta do líder Vai Léo Bogadão Na pontinha dos dedos Prepara a música Do meu avogadão Aí Música de campeão Ai Quem diria Calando o mundo Calando o mundo Calando o mundo É o Bogadão Vence o GP da China Sensacional A disputa entre eles Ali no início Tocale Power Sensacional Merecido Caraca Cadê o negócio Ah Não acredito Que tu vai deixar passar Falhou Falhou a música Léo Bogadão Vence o GP da China Eu tinha que salvo Aqui essa merda Mas vamos lá Oh guys É Campaneiro em quinto Campaneiro em quinto Vamos lá Vamos lá Léo Bogadão Aê garoto Aê garoto Pode tirar foto aí Chama Chama aí os três primeiros Pra par aí Ô Maia Pra gente fazer Uma entrevista Parabéns ao Léo Bogadão Vencedor da primeira Corrida Desse campeonato O cara Largou Bem Assumiu a primeira Posição ali E não deixou Mais Em primeiro lugar Léo Bogadão Em segundo Sevin Silva Em terceiro Tiago Gabriel Oliveira Porque o Tiago Galvão Estava É No modo Inteligência artificial É O Campaneira Chegou em quarto E é isso aí Vamos aqui agora Falar aqui com os vencedores Da corrida de hoje Galerinha Deixa aquele like aí No vídeo Se você gostou A gente vai melhorar aí Nos próximos desafios E é isso aí Vamos esperar aqui agora Pra gente falar aqui Com os vencedores De hoje Chegou Entrou o campeão E aí Galerinha Fala aí Campeão Fala Galerinha Arrebentou Léo Eu quero agradecer A vitória aí Pra Romário O parceiro da Ferrari Porra Tava aqui Torcendo por você Desde o início Eu falei Vai dar o Bogadão Sempre Sempre Foi muito boa Foi muito tranquila Aprovada Aprovada Você duvidou Do momento da sua vitória Bogadão? Nenhum momento Foi tudo tranquilo Muito tranquilo Muito tranquilo E o seu rival Campaneira Achou que ele tinha condição Sem efeito Achei Achei sem efeito Sem efeito Sem efeito E essa história aí De golfinho Léo Essa história De golfinho aí Golfinho hoje Mostrou que Que é mais forte Do que o pavão Golfinho Mostrou que Não é brincadeira É realidade Tá aí Mais uma vez Mais uma vez O golfinho Tá aí Na fonte dele Valeu Parabéns aí Léo Parabéns Quem duvidou Do Bogadão Ficou Bogadão Quando aparecendo O Bogadão Aparece Sempre assim Eu quero Um beijo Especial Pubinho Pubinho Um beijinho Pra você É o namorado Alguma coisa Assim Peguete Minha É Bogadão Remelando Intimidade dele Com o Brasil Isso aí Bogadão Parabéns Parabéns Valeu 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 Vamos chamar Agora o segundo Colocado O Carlos Vinícius Sevin Eu tô chamando Mas eu acho Que eles estão Meio chateados Eu não quero Aparecer não Eu já chamei Eles não vêm Mais uma vez Aqui A gente como imprensa Faz um trabalho Tenta chamar Mas A gente não quer Fica meio triste Com o resultado Nunca se sabe Tô chamando O terceiro lugar Já foi até Por outra forma A gente tenta de novo Chama o terceiro Chama o terceiro aí Também Pra ver se ele Entra aí Pra gente fazer Tô tentando Tô tentando Pra fazer Encerramento Chama o terceiro aí Também Pra gente Atrair Pra gente Fazer Se bem Que bem Olha só O Sevin Tinha avisado Que não ia Poder Falar Ah Entendi Então Sevin Parabéns pela Segunda Posição Início da Corrida Mandou Bem pra caramba No início Da corrida Ali na disputa Com o Léo O Bogadão Verdade E parabéns Também Ao Galvão Porque Ele soube Na hora certa Usar a estratégia De sair E deixar o computador Jogar por ele É É É É Uma estratégia Mas aí A gente vai ver Se isso vai valer Não A gente tem que saber Até onde A partir de que momento Ele perdeu a conexão É Verdade Pra isso Eu vou analisar Posteriormente A partir de que momento Ele perdeu a conexão Tá com áudio aí O áudio do celular Alto aí Quem tá na pare Com áudio do celular Sou eu Sou eu Vou sair Vou sair da O dog Valeu Valeu Eu perdi a conexão Aqui Encerra aí Maia Então é isso Galera Muito obrigado A todos aí Que participaram Tem mais aí Galera Quinta Quinta-feira não Maia Semana que vem Semana que vem Na próxima terça Então na próxima terça Posso ir na terça-feira Nossos heróis do volante Vão voltar aí Pra Pra nos dar essa alegria Um grande abraço A todos aí Obrigado aí Pela presença Pela presença Pela presença